xalão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração oração da madrugada milagre urgente nesta madrugada eu quero estar orando pela tua vida e deus vai te visitar em nome do senhor jesus eu tenho olhado a cada pedido de oração e tenho e tenho feito as orações nas petições dos comentários e deus está visitando com certeza a tua vida a tua família deus é com você em nome do senhor jesus fique firme fique na presença de deus e deus ele sempre vai ser em tua vida você está nos visitando pela primeira vez e não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube e deixe também aqui nos comentários o seu pedido de oração vamos meditar na palavra do senhor porque a palavra nos edifica consola e exorta nós temos um norte com a palavra do senhor deus ele deixou uma bússola para o ser humano e esta bússola é a palavra de deus para nós encontrarmos a deus nós temos que não somente orar mas também temos que ler a a palavra de deus porque quando nós lemos a palavra nós aprendemos a viver segundo a vontade do pai segundo a vontade de deus deus ele deixou algo para nossa vida que é muito importante que é a palavra dele para nós aprendemos do reino dele aprendermos aquilo que é do céu então vamos meditar no salmo de número 90 que diz assim a partir do versículo de número 1 senhor tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascesse ou tu formasse a terra e o mundo sim de eternidade a eternidade tu és deus tu reduz o homem a destruição e dizes volvei filhos dos homens porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite tu os levas como corrente de água são como um sono são como a erva que cresce de madrugada de madrugada cresce e floresce a tarde corta-se e seca pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados diante de tipos estes as nossas iniquidades os nossos pecados ocultos a luz do teu rosto pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação acabam seu os nossos anos como um conto ligeiro a duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos o melhor deles é canseira em fato pois passa rapidamente e nós voamos quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o nosso coração sabe amém e amém esses salmos é uma oração de Moisés e ele traz vários detalhes sobre este salmo ele traz que mil anos para Deus é como se fosse um dia ele está dizendo que Deus ele está em todo momento e Deus por ele ser eterno pertenecer a eternidade para ele ele está a todo momento junto para nós e ele vai falando ele vai dizendo que de madrugada como nasce a erva na madrugada cresce floresce e a tarde se corta é assim que ele compara também a vida do homem nós nascemos crescemos a nossa vida passa muito rápido e logo nós chegamos ao 80 70 e ele fala que depois dos 70 só enfado e dores ele está mostrando para nós ele está dizendo que a nossa vida passa rápido ligeiro que a nossa vida passa aqui na terra muito rápido mas Deus Deus na eternidade ele está vendo os nossos pecados as nossas falhas os nossos erros porque para Deus nada é segredo nada é escondido e irmão e irmã tenha paciência naquilo que você quer para a tua vida tenha paciência em ficar na presença de Deus porque este problema que você está passando hoje isso vai passar muito rápido na tua vida você não pode falhar pecar ou errar com Deus ou murmurar simplesmente por causa de algo que está acontecendo na tua vida crame a Deus busque a Deus que Deus ele traz a solução porque Deus ele é poder Deus ele é manifestação do poder que você pode fazer em tua vida Deus ele pode fazer as coisas às vezes nós gastamos e perdemos o nosso tempo murmurando reclamando para com Deus sendo que Deus ele pode nos ajudar porque ele é eterno a nossa vida passa muito rápido e a nossa vida aqui na terra é cheio de altos e baixos a momentos que nós estamos com problemas a momento que nós estamos felizes há momentos que nós sofremos ficamos tristes e há momento que nós se alegramos se a juntamos com as pessoas e rimos e cantamos e adoramos mas há momento para nossa vida para todas as coisas então nós temos que prestar atenção que momento você está vivendo hoje e tenha paciência porque isso pode ser como uma erva que nasce um problema ele pode nascer na madrugada ou nascer de dia e chega no outro dia ele é cortado e jogado fora e é isso que nós vamos estar fazendo nesta madrugada apresentando o seu problema a Deus as suas petições a Deus aquilo que você precisa do milagre em tua vida e Deus ele vai e atuar na para tua vida grandemente poderosamente em nome do Senhor Jesus porque Deus ele é eterno e Deus ele pode fazer algo para tua vida amém feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa ó Deus entramos ó Pai em tua santíssima presença Pai eu apresento a vida desta pessoa esta pessoa que te clama que te busca nesta madrugada ó Deus esta pessoa que precisa de um milagre em tua vida um milagre em tua família um milagre urgente ó Pai que o Senhor passe sobre a vida dela que o Senhor ó Deus passe sobre as dificuldades que esta pessoa esta pessoa está passando neste momento em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor livre ela de todo mal que o Senhor ó Deus tire todo levante do inimigo da vida dela em nome do Senhor Jesus afaste todo mal tudo aquilo que tem dado errado sobre a vida desta pessoa caia por terra em nome do Senhor Jesus você que está doente enfermo eu te apresento neste momento ao Senhor Jesus Deus vai passando com teu poder vai passando ó Pai sobre a enfermidade sobre a doença desta pessoa pessoa em nome do Senhor Jesus repreenda todo mal tudo aquilo que tem se levantado ó Deus sobre a vida desta pessoa caia por terra agora doença vai embora em nome do Senhor Jesus Pai eu te apresento a cada pedido de oração Deus que o Senhor Deus que está deixando seu pedido de oração aqui nos comentários Pai que esta pessoa tenha resposta que esta pessoa Deus tenha ó Pai uma resposta do céu para a vida dela em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus é isso que eu te peço e já te agradeço de uma madrugada de paz uma madrugada tranquila para a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Amém e Amém Deus Ele é na tua vida Deus Ele é na tua casa Ele é com você nesta madrugada Deus vai te dar um dia de paz um dia tranquilo em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho até a próxima oração coração da madrugada milagre urgente Deus te abençoe Amém